Ele ressuscitou e vive no meio de nós. Aleluia, aleluia, demos graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá família, orações e canções. Eu sou Fábio Lessa e neste segundo domingo da Páscoa, vamos refletir o Evangelho segundo João, capítulo 20, versículos 19 a 31. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor! Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus às portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse, A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse, Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os discípulos contaram-lhe depois, Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes, Se eu não vir a marca dos pregos em sua mão, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão do seu lado, não acreditarei. Oito dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, Põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu, Meu Senhor e meu Deus, Jesus lhe disse, Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, no Evangelho que acabamos de ouvir, os discípulos de Jesus estão reunidos no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, de portas fechadas por medo dos judeus. Vemos aqui que estavam sofrendo fortes retaliações. Estavam oprimidos, apesar de já terem tido sinais da ressurreição do Senhor. Ainda se sentiam desamparados e não sabiam como prosseguir com a sua caminhada. Jesus, então, entra e se coloca no meio deles e, juntamente, vem trazer a sua paz, trazer a paz aos corações que estavam oprimidos, inseguros do caminho, incrédulos ainda da ressurreição. Meus irmãos, vejam que, neste gesto, Jesus assume o centro, o ponto de referência e diz aos discípulos, não tenham medo, eu venci a morte e a opressão de todos aqueles que desejavam a minha morte e vos trago a minha paz para que vós também possam vencer. Meus irmãos, o Mestre deseja novamente a paz aos discípulos e diz, Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Neste momento, o Senhor coloca os discípulos em missão, os convoca a peregrinar pelo mundo anunciando o seu Evangelho, anunciando a boa nova de Deus. Porém, eles não vão sozinhos. Jesus sopra sobre eles e diz, Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados, e a quem não perdoardes, eles lhe serão retidos. Percebam, meus amados irmãos e irmãs, que onde Jesus chega, Ele não só transmite a sua paz, tirando quem está na incerteza, na opressão, no medo, como também o convida a ir em missão, a levar a mesma paz a todo aquele que precisa da presença do Senhor. Nesta aparição de Jesus, Tomé não estava presente e quando os discípulos contaram a Ele, Ele não acreditou. Mas oito dias depois, novamente no domingo, dia do Senhor, com Tomé entre os discípulos, Jesus se coloca novamente no meio deles e diz a Tomé para o tocar, para que não seja incrédulo, mas fiel. Meus irmãos, nesta passagem com Tomé, vemos que Ele não estava inserido na comunidade no primeiro momento, que estava fechado em si mesmo, assim como muitos irmãos e irmãs fazem, que acreditam que somente rezar em casa, fazer suas orações sozinho, já basta. Vemos que não, que o Cristo se faz presente sempre em comunidade. acreditaste, porque me viste, bem-aventurados os que creram sem terem visto. Felizes, amados irmãos e irmãs, todos os que creram sem terem visto, assim como Maria e São José, que não duvidaram das palavras do anjo. nesta passagem, temos também a profissão de fé de Tomé, meu Senhor e meu Deus. Amados irmãos e irmãs, mesmo nas noites mais escuras, nas horas mais difíceis e tristes, que sejamos crentes do amor de Deus. Que tenhamos nossa convicção na fé no ressuscitado. Ele vive e está no meio de nós, trouxe a sua paz, nos deu o Espírito Santo e nos colocou em missão neste mundo ferido. Que tenhamos essa certeza em nossos corações e sigamos em frente. Juntos com Maria, levando a boa nova, anunciando o Evangelho de Deus. Amém. Obrigado, amado irmão, amada irmã, por escutar esta reflexão aqui no nosso canal Orações e Canções. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, ative também as notificações, deixe seu joinha e nos ajude a compartilhar. Vamos levar a boa nova de Deus a todos os nossos irmãos e irmãs. Um abençoado domingo a você. e aí a eben a